O jornalista Caco da Mota da ESPN disse que traçou com uma régua a linha do impedimento do Gabigol ontem no jogo contra o Botafogo, no polêmico gol anulado A linha da área não está igual a linha do Gabigol, tracei aqui com a minha régua, pelo amor de Deus Eu sou o Sérgio Figueiras, sou administrador do canal Gol de Cabeça e a gente precisa falar disto neste vídeo Antes de entrar no assunto propriamente dito, um recado, se você está precisando de crédito, a solução é Netcrédito Netcrédito é uma plataforma que te dá acesso a dezenas de financeiras, não importa se você tem restrição As maiores financeiras do país estão ligadas a Netcrédito, a Bradesco, a Crefisa, alguma vai te ajudar Vamos comentar que é uma anulação indiscutível, feito de acordo com a regra É computador, minha gente, um frame, a bola está no pé No seguinte já saiu um pouquinho A regra diz, já que você não tem o frame anterior, já que você não sabe exatamente Você não tem o frame do exato momento que a bola saiu do pé do Everton O que vale é o frame com a bola já sendo deslocada Portanto, gol corretamente anulado Você tem 30 frames por segundo Pode ser que a tecnologia se desenvolva a ponto que no futuro você tenha mais frames Ou você tenha um chip Ou outras formas de você avaliar melhor A questão é, de acordo com a regra, é computador bem anulado O que eu gostaria de falar É que opiniões como esta É que faz as pessoas virem para cá Para a internet A TV tradicional, seja aberta ou a cabo Está cada vez pior As pessoas são, antes de tudo, jornalistas Elas fazem faculdade de jornalismo Não existe uma faculdade específica para você ser um jornalista esportivo Você acaba se desenvolvendo no assunto Mas você não é do meio do futebol Tanto que, para mim, hoje, depois Vou puxar a sardinha para um grande amigo meu Mas é porque eu acho o cara muito fera mesmo Depois que o Rafael Rezende saiu da TV O melhor que tem para mim O melhor que tem para mim É o Pedrinho O Pedrinho dá uma aula de tática do que acontece dentro do jogo A maioria não sabe nem do que está falando A maioria, na verdade, é de torcedores Que estão travestidos Botam uma fantasia de repórter Mas estão muito longe de 600 Mas galera, na boa Parece piada de português, tá certo? Uma piada sem graça É quase impossível Você acreditar Que alguém falou essa besteira E mostrou Eu me indico a régua Tá mal traçado Pelo amor de Deus, gente Assim, é muito surreal É muito idiota Falar de Flapress, galera É um assunto repetido aqui no canal Eu preciso dessa tribuna Para gritar contra Flapress Nós temos uma playlist Só de Flapress Veja, Flamenguista Veja, Instituição Flamengo Sérvio Filgueiras O canal Gol de Cabeça Não tem nada contra os Flamenguistas Não tem nada contra a Instituição Flamengo A questão, a briga é com a imprensa Já falei diversas vezes aqui Ah, mas é a maior torcida Tem que falar mais Óbvio Ninguém vai dizer que não tem que falar Eu sou botafoguense, por exemplo O canal é de todas as torcidas Mas não quer esconder de ninguém Que o administrador é botafoguense Tem playlist de Botafogo do canal Veja, são 4 milhões de torcedores O Flamengo tem 40 Evidentemente Que existem 40 milhões de pessoas Que querem informação do seu time Eu acho justo Independente de resultados de campo Você fala muito de Flamengo Não tem problema nenhum Falar de Flamengo A questão é O que você fala do Flamengo E o que você fala dos outros times Quando o Botafogo é Garfado contra o Flamengo Que acaba sendo uma coisa normal Por que normal? E o garfado entre aspas Porque é simples assim Há muitos anos O Flamengo Entra nas competições Para ganhar títulos O Botafogo não O Flamengo Lota estádios O Botafogo não O Flamengo Vinha disputando Jogos importantes O Botafogo não O árbitro Na dúvida Não estou dizendo que ele seja venal Ele Vai contra Está certo Mas Quando o Botafogo O Botafoguense Reclama disso É chororô É isso E aquilo outro É como é traçado Quando erram Contra o Botafogo A imprensa Não fala nada Mas quando erram Contra o Flamengo E no lance Que não foi erro É que tecnologia Gente É a máquina Foi provado No frame correto No frame Depois que a bola Não está no pé Está impedido Acabou Pode ser um centímetro É a regra É máquina Não é uma coisa subjetiva Não é uma coisa interpretativa Se foi bola na mão Bom na mola Se o braço estava colado no corpo Se não estava Se veio do companheiro Se não foi Se era muito próximo Não É subjetivo É linha de impedimento Isso aí o VAR Não tem como errar E se faz um escarcel do cacete E esse pseudo Jornalista Esse fraquíssimo Jornalista Vem com essa Pérola Eu me indico A régua E mostra que está errado Pelo amor de Deus Gente É para arrancar Todos os cabelos Assim De espanto Ou de raiva Por ter que ouvir Este tipo de coisa Flaprés Flaprés É isto É isto Quando existem erros Contra outros times A imprensa não fala Não quer ficar de mal Com os flamenguistas Quando nem é erro As pessoas Anjos saindo Gritando na redação Do jornal O globo Quando o flamengo O flamengo ganhou do liverpool Na libertadores Gol de cabeça Um canal Um canal de números De estatísticas De informações E de muita Muita opinião Feito para quem Pensa futebol Com inteligência Está precisando de crédito? A solução é Netcrédito Link na última linha Da descrição Deste vídeo